Oi! Sabe aquele cheirinho ruim quando o seu gatinho acaba de usar areia? Tem como tirar esse cheirinho, é uma dica que eu vou dar agora. A nossa gatinha acabou de fazer a sujeirinha dela aqui e tá um cheiro horrível. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro limpar a areia. Melhor é aquela coisinha que você tira a areia, só tira o cocôzinho, né? Você tira a sujeirinha, aí a areia ficou só com o cheirinho ruim, né? Aí você coloca um pouquinho do talquinho de chulé, ó, talquinho de chulé. Não precisa ser muito não, tá? Pra não ressecar as patinhas do seu gatinho. Aí você mistura e essa areinha, esse talquinho vai tirar todo o sedor da areinha. Gostou da nossa diquinha? Dá um like aí, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal, tá bom? Beijos, até o próximo. Tchau!